Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo São as meia-noite no PKXD, galera Então, eu nem sei porque eu tô fazendo esse vídeo, mas Então bora lá fazer esse vídeo, né gente Tá Hoje eu tô aqui pra vocês Eu tô aqui pra vocês Eu tô falando bem baixo porque já tem gente dormindo, gente Então, vamos lá É, por enquanto não tem nada de estranho Nossa, já tem uma coisa estranha Essa menina tá com a mão bugada E não tá com o celular na mão, tá Por exemplo, o celular assim, tacado na mão dela Vai ser bem estranho Ok Vamos ver se tem algo a mais Ai, pera Se tem algo a mais estranho Vamos ver se tem algo estranho aqui Vai que eu só tenho esse menino de trabalho Vamos deixar aqui o trabalho Lá na minha casa Eu vou mojar lá na minha casa, né Porque vai que né Por enquanto não tem ninguém aqui Em casa Não tem ninguém aqui em casa Gente, não tem ninguém em casa Por causa da... Já vou explorar mais aqui, gente Porque eu tô morrendo de sono E, sério Eu tô me cagando no sono Então, não sei se eu curto o meu vídeo Ou não sei se eu dormi Mas... Porque, ó Eu não tô brincando Já é meia noite e três Então, ó Eu vou ver se eu encontro algo de estranho Por causa que o servidor já tá bem vazio Isso que é estranho Por causa que essas horas assim O povo costuma ficar bem acordado Já... O servidor fica todo cheio Tá Vou explorar algumas casas aqui também Tá Algo já aconteceu de estranho Essa televisão tá muito gada Que que é isso? Eu, hein Gente, eu tô morrendo de sono Tô me cagando no sono Que asco Tá Nessa casa Por enquanto Tá normal Tá Cozinha Cozinha Tá normal também Não tem nada no banheiro A gente vai ver se tem alguma pessoa travada Ou algo do tipo Pelas coisas Que eu sei que nessa zona Não vai ter ninguém acordado Não precisa usar uma louca Madruga, né Aqui é um... Um guarda com comiguinho em sono Então não dá pra saber o que é Só Jesus sabe E eu entrei nele com só mágica Porque eu sou uma mágica Pra quem não sabe Essa bruxate E eu buguei Sério Eu não sei como eu fiz essa mágica Mas eu entrei Sem reclamações E não tem nada ali Acho que é um cômodo Está vazio Nossa, eu só tenho gente doida Que acordava Me cagando A gente sabe Aqui é um prrubbete Eu estou chato Aqui é um prrubbete Que Νio Vai ter uma bruxa Uma bruxa E 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 aí e aí e aí e então foi isso que eu não gostava de um beijo e tchau gente desculpa o vídeo ele foi bem rápido porque a gente tá me cagando tudo de sono espero que você goste galera um beijo e tchau fui